Pau, nós já estamos assim no meio do mês de novembro Olha esses Bacupari já praticamente maduros Uns amadurecendo, outros maduros Olha aqui como é que tá madurinho Que coisa mais linda, olha Prometi pra vocês que eu ia fazer o vídeo deles, né? Maduro, ali tem mais, olha Olha que cerrado, que fruto lindo do nosso cerrado, viu? Bacupari tá madurinho, gente Mas tá começando, viu? Começando, ainda vai ter muitos Olha que coisa mais linda Obrigado, curte, compartilha o vídeo aí Quem gostar do nosso cerrado